O cachorro foi encontrado na segunda-feira na estrada que dá acesso ao distrito de Monjolinho, em Lagoa Formosa. As imagens feitas por moradores mostram os machucados do animal, até com ferimento de tiro. Um grupo resgatou o cachorro. A gente abraçou a causa para estar ajudando esse cachorrinho. Hoje ele encontra-se internado em Patos, que ele foi vítima de tiro, né? Estava com muito bicho nele. O grupo que resgatou o cachorro tem realizado campanha para pagar o tratamento necessário. Porém, alerta que tem pessoas utilizando das imagens do animal ferido para aplicar golpes. Tem gente pegando as imagens dele e usando de má fé, colocando Pix, a chave Pix das pessoas, para estar pegando dinheiro. Não faça Pix, a não ser no meu CPF, que é o 084-915-206-27. Tô dando a cara pra bater, tô lutando pelo cachorrinho pra ele viver. O grupo também está com rifa no valor de R$ 5,00 para custear o tratamento do cachorro ferido. Quem puder colaborar pode ligar para 349-9127-8993. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.